E sejam bem-vindos a nossa semana especial pra rotina de pele oleosa onde eu vou estar dividindo com vocês dicas super práticas mas se você colocar na sua rotina de cuidados com a sua pele eu tenho certeza que você vai ter uma pele mais equilibrada além, claro, de dicas de cosméticos pra você conhecer, testar na sua pele porque são dicas então você precisa testar pra verificar se a sua pele vai se adaptar vai ter uma boa aceitação porque é só testando que a gente sabe, não tem jeito então sejam bem-vindos a essa semana que eu preparei com muito carinho pra vocês hoje nós vamos conversar sobre higienização facial da pele oleosa quantas vezes eu preciso higienizar minha pele sendo uma pele oleosa? essa pergunta eu recebo muito aqui na clínica e também no Instagram de pessoas que realmente tem dúvida de quantas vezes eu preciso higienizar tem clientes que chegam e dizem olha, eu higienizo a minha pele 3, 4, até 5 vezes ao dia porque com isso ela acha que a pele dela vai ficar mais sequinha vai ficar com a oleosidade controlada e não é assim que funciona a pele oleosa precisa de uma rotina de higienização 2 vezes ao dia de manhã e à noite, por quê? bom, a nossa pele ela tem uma barreira de proteção natural uma hidratação natural dela e que você retira quanto mais você vai ficar higienizando a pele higienizando, higienizando, higienizando você vai tirar essa barreira natural que toda pele precisa de hidratação inclusive a pele oleosa e aí o que que acontece? o efeito rebote que é algo que a gente teme demais ao invés de você controlar a oleosidade você vai produzir mais oleosidade porque as glândulas sebáceas elas vão entender que estão perdendo essa hidratação natural da pele e produz mais oleosidade como forma de compensação então não adianta você higienizar a pele várias vezes ao dia não vai resolver momentaneamente você vai até achar que a sua pele ela tá bem controlada mas é falsa ilusão porque depois vai ver o efeito rebote se você fazer uma rotina né, você for é consistente não é fazer um dia, daqui a pouco fazer esquece daqui a 15 dias faz não todos vão todos os dias manhã e noite você higienizando a sua pele com os produtos específicos você vai conseguir essa pele mais equilibrada tá? então quantas vezes? duas vezes ao dia manhã e noite com produtos específicos tá? e aí eu vou estar conversando de três produtos que você consegue achar em qualquer farmácia são produtos que eu eu acho o preço super válido tá? depois eu vou colocar na na legenda o valor certinho de cada um são produtos que você acha em qualquer tipo de farmácia em qualquer farmácia então isso é uma praticidade também pra você que é o Actine do Laboratório D'Arron o gel de limpeza da Avene e um lançamento da Garnier que é o Limpeza Facial Efeito Mate e eu vou conversar agora um pouquinho de cada um deles com vocês vamos conversar sobre o Actine que é esse daqui é o meu favorito tá? também ele é o mais prescrito pelos dermatologistas é um sabonete que ele atua muito bem em pele acneica em controle de oleosidade tem três ativos que são maravilhosos juntos eles fazem uma sinergia perfeita pra uma pele acneica pele oleosa que é o ácido salicílico o extrato de aloe vera e também o lactato de mentila ácido salicílico o ácido salicílico ele vai atuar na pele fazendo uma ação anti-inflamatória então no caso de acne é muito bom e também vai fazer uma retirada da oleosidade da pele do excesso de oleosidade da pele e remove também células mortas então a gente consegue deixar a pele mais fininha dar um aspecto mais bonito nessa pele a aloe vera também vai fazer uma ação anti-inflamatória na pele e vai fazer uma ação hidratante esse sabonete além desse os outros também eu escolho por isso mas no caso desse daqui por conta do aloe vera a gente consegue ter uma pele sequinha efeito mate mas sem ressecar porque ela consegue ficar hidratada por conta do ativo e o lactato de mentila que vai fazer uma ação bem purificante refrescante na pele assim que você aplica o sabonete você já sente uma pele bem refrescante tá? então é um sabonetinho textura dele é assim ele faz espuminha e na hora que você está aplicando você já sente a pele bem refrescante tá? esse aqui eu confesso que é o meu preferido vamos ao passo o segundo da lista é esse daqui que é o gel de limpeza da Avene que é um também que eu gosto demais é o meu segundo favorito específico para pele acneica para pele oleosa e para peles sensíveis tá? por quê? porque na composição dele ele vai ter 60% de água termal então se você ainda né? tem a pele caneica tem a pele oleosa e é uma pele bem sensibilizada que já não dá para a gente usar tanto ácido essa aqui é uma opção para você que é uma opção mais calmante tá? então ele tem 60% de água termal Avene Cucurbita Peppel que é um sebo regulador é... gluconato de zinco que faz uma ação anti-inflamatória tá? e tem glicerol que faz uma ação hidratante o que que acontece? é mais um que vai fazer toda essa ação de limpeza da pele de controle de oleosidade por conta dos ativos não vai deixar a sua pele ressecar também ele vai dar uma hidratação na pele controlada claro mas vai dar então essa aqui é a segunda dica para você que eu também gosto demais eu gosto de todos eles mas assim estou indo na ordem de preferência então fica isso aqui de dica textura dele gente é um gelzinho como eu expliquei opa foi demais ele é sem sabão tá? a limpezinha dele é um gel mesmo o terceiro da lista é esse daqui da Garnier tá? é um sabonete de limpeza enriquecido com ingredientes naturais e vitamina C aqui a gente tem um foco de limpeza profunda até para retirar o excesso de maquiagem também ele é muito bom e controlar a oleosidade tá? faz uma ação antioxidante combatendo os radicais livres por conta da vitamina C e dá esse efeito mate esse efeito sequinho na pele também sem deixar a pele oleosa porque a vitamina C ela ajuda e muito na hidratação da pele tá? então ele ó é uma textura bem cremosinha cheirinho maravilhoso e é com já faz um sabãozinho bem esse é o que mais faz espuminha dos três então é isso que cheiro bom cheiro mais de cheiro eu gosto número um da Avene número dois da Garnier e número três o Actine do aroma né? bom ficou aqui para você mais uma dica para você incluir na sua rotina você precisa testar precisa verificar o que a sua pele vai se adaptar mas são três opções focados para a pele oleosa tá bom? espero que vocês tenham gostado deixe suas dúvidas no comentário sugestões se você já utiliza algum deles escreve para mim me conta como é que você faz na sua rotina vamos trocar experiências que é sempre muito bom beijo e fiquem com Deus